A sinovite é uma condição caracterizada pela inflamação da membrana sinovial, uma camada fina de tecido que reveste as articulações, tendões e bainhas dos tendões. Aqui está uma visão geral sobre a sinovite. Causas A sinovite pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo lesões, doenças autoimunes, infecções, condições inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, e uso excessivo ou estresse repetitivo nas articulações. Sintomas Os sintomas da sinovite podem variar dependendo da causa subjacente da articulação afetada, mas geralmente incluem Dor na articulação afetada, que pode ser constante ou aumentar com o movimento. Inchaço ao redor da articulação. Rigidez articular, especialmente após períodos de inatividade. Calor e vermelhidão na área afetada. Limitação dos movimentos da articulação. Diagnóstico O diagnóstico de sinovite geralmente envolve um exame físico realizado por um médico, onde serão avaliados os sintomas e a articulação afetada. Testes de imagem, como radiografias, ultrassonografia ou ressonância magnética, podem ser utilizados para avaliar a extensão da inflamação e descartar outras condições que possam estar causando os sintomas. Tratamento O tratamento da sinovite depende da causa subjacente da gravidade dos sintomas e pode incluir Repouso e imobilização da articulação afetada. Aplicação de gelo na área afetada para reduzir a inflamação e aliviar a dor. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, a INES, para reduzir a inflamação e aliviar a dor. Injeções de corticosteroides na articulação afetada para reduzir a inflamação. Fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor da articulação e melhorar a amplitude de movimento. Em casos mais graves ou persistentes, pode ser necessária a cirurgia para remover tecido sinovial inflamado ou reparar danos nas articulações. Prognóstico O prognóstico da sinovite geralmente é bom, especialmente se for tratada precocemente e adequadamente. Com o tratamento apropriado, muitas pessoas experimentam uma melhora significativa nos sintomas e são capazes de retornar às suas atividades normais. No entanto, em alguns casos, a sinovite pode se tornar crônica e requerer tratamento contínuo para controlar os sintomas e prevenir danos nas articulações.